Sua Beleza Minha sina é tão grande a saudade Que eu sinto nesta hora Sem consolo e sem carinho minha alma triste chora Não consigo esquecer De você é um só momento Sem seus beijos e abraços é demais meu sofrimento Venha logo junto a mim Pra dar vida a minha vida Quero estar sempre ao seu lado Rosa branca tão querida É tão grande a esperança De viver entre seus braços E se isso acontecer Terá fim o meu fracasso Ansioso te espero Rosa branca adorada Serei tudo a teu lado Sem você eu não sou nada Já era uma despedida Naquele sábado à tarde Me abraçava e beijava Eu dizia minha flor Se algum dia separarmos Seguirmos outros caminhos Iremos entre soluços É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Porque as nossas promessas Não foram como pensei Recordo quando falava Doces palavras queridas Mostrarei nesta canção O muito que te amei Está com tão pouco tempo Que te mandei Que te mandei uma casa Que te mandei uma casa Que te mandei uma casa Adeus minha esperança Pois ele mesmo sentiu que nós já nos separamos Sua atitude serena, jamais irei esquecer Para mim parece um sonho, esse amor foi destruído Você partiu, foi com outro e eu triste, hoje eu fiquei Jamais eu irei chorar, pois nós dois nos separamos O destino decretou, mesmo assim eu não chorei Não existe nesta terra Que sua culpa não pague Você pagará com juros, sem perdão irei cobrar Você irá arrepender pela traição que me fez Você partiu tão contente, não adianta chorar Adeus minha esperança, esta é a última palavra Minhas portas estão fechadas, não volte mais a bater Seremos sempre amigos, até afindar nossas vidas Tudo que disse assim, não cumprirei até morrer Dois passarinhos voavam alegres em volta da casa ao anoitecer Traziam consigo um pequeno bilhete Em uma linda tarde, pude perceber Ao ver-me de longe, bateram as asas sobre meu ombro Vieram pousar Deixando cair em minhas mãos o pequeno bilhete Que vieram entregar Os dois passarinhos que eram treinados Ficavam ao meu ombro para eu entender Que aquele bilhete que estava em minhas mãos Com muita urgência eu deveria ler Sente meu coração bater com loucura Ao ver a assinatura do meu bem querer Que aquele bilhete que estava em minhas mãos o pequeno bilhete Aquela que um dia deixei tão distante Com imensa saudade vive a reclamar Com tanta ternura guarda meu regresso Para ficar a seu lado e não mais lhe deixar Pelos dois passarinhos lindos mensageiros A meu grande amor podia enviar A resposta da sua mensagem fiel Que fizeram as lágrimas meu rosto banhar Querida Mariana Assim que puder pra viver Em meus braços irei me buscar Foi um momento tão feliz Minha linda flor divina Minha linda flor divina Minha linda flor divina Com a estrela da esperutina Eu comparo tua beleza Sou feliz por te encontrar Minha linda campesina Quero que seja minha linda Quero que seja minha cina Serás minha companheira Teu carinho inocente, me aprisiona com ternura Tua beleza me tortura, pois te quero loucamente Quero ter-te junto a mim, viver para ti somente Minha deusa nipa pura, te amarei eternamente Um instante tão feliz, em que passei a teu lado Estava tão carinhosa, que fiquei alucinado Com teus beijos, meu amor, demonstrou tua pureza Tu és a mais linda flor, premiando a natureza Não importa que terminei, minha vida de boêmio Se Deus mandar para mim, o teu amor como prêmio Fielmente te proponho, para sempre te querer Deusa branca de meus sonhos, te amarei até morrer Oh minha rosa vermelha, esta paixão me tormenta Quanto mais o tempo passa, a minha saudade aumenta Por querer te estou sofrendo, me desprezas cruelmente E tal qual um inocente sofro pelo teu amor E tal qual um inocente sofro pelo teu amor Contemplando tua beleza, rosa vermelha, minha flor Maldito seja o amor, por eu ter te encontrado E por ser assim tão linda, quero ter-te a meu lado E por certo quem tu amas, é um homem carinhoso E por ser tão amoroso, hoje estou abandonado E por ser tão amoroso, hoje estou abandonado Quem tu amas teve sorte, eu vivo desprezado Eu não tenho mais consolo, neste mundo de tormento Eu não tiro um instante, você do meu pensamento Será eterno o sofrimento que eu tenho por você E por eu tanto querer, mais aumenta a minha dor E por eu tanto querer, mais aumenta a minha dor Sofrerei até morrer, rosa vermelha, meu amor Mas por fim eu me consolo, no que dizes para mim Com paciência se consegue, o meu amor não tem fim Eu não perco a esperança, por mim está comprovado Apesar de desprezado, eu suplico o teu amor Apesar de desprezado, eu suplico o teu amor Porque eu te quero tanto, rosa vermelha, minha flor Por que será que você me despreza tanto assim? Será que seu coração já pertence a outro alguém Alguém que agora lhe deu, o que eu não pude lhe dar Não haverá meu amor, problemas nem vou chorar E pensa se esse alguém, para você me esquecer Será melhor eu partir, pois nosso amor terminou Já não posso mais ficar, sempre o seu nome a gritar De tudo que eu sonhei, só a lembrança ficou O que será que você me desprezado, eu suplico o teu amor E você me desprezado, eu suplico o teu amor Se um dia seu novo amor lhe trocar por outro alguém Sentirás a mesma dor que ao lhe perder eu senti Juraste que nunca mais iria me abandonar E fazer-te bem feliz, foi o que lhe prometi E quando a morte chegar, para levar-me daqui Quando te lembrarás, que me fizeste sofrer E quando a morte chegar, foi seu único amor Que vivermos nós dois, ninguém poderá viver Esta noite eu tive um sonho que você aparecia Me abraçava e beijava e sorrindo eu havia A visão era tão certa que até me alegrei Foi somente um consolo, porque apenas sonhei Eu via os seus cabelos como a santa comparava Ao ver sua linda imagem, minhas lágrimas secava Eu sia o meu sombra, mas eu via os senjam Eu via o seuu son Federal Eu via os seus cabelos como ontegram Temos um sonho que você�이 Zamã! Seus olhos negros brilhavam como a estrela despertina Iluminou minha vida, ó minha branca menina Os seus filhos eu comparo com a lua no infinito E os seus lábios de mel desfez o meu mudo grito Por esse sonho real ainda sinto ciúme Parece que me ficou com seu suave perfume Qual será a sua vantagem, minha querida? Ao dizer que já não queres, meu amor Depois de tantas carícias em nossas vidas Foram horas tão felizes, minha flor Quantas vezes afirmou que me amava Que jamais me faltaria seus carinhos Agora me despreza tão truamente E por isso resolvi viver sozinho Não consigo acreditar, minha querida Que despreze facilmente, meu amor Depois de tanta alegria e felicidade Meu peito chora e soluça com grande dor Que despreze facilmente, meu amor 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 Você voltou outra vez para meus braços Sempre dizendo que me ama loucamente Mas a verdade que não sabe o que quer Pois esse amor só existe em minha mente Se estou distante, sei que sente minha ausência Se está comigo, não sente felicidade Isso acontece com frequência, muita gente Que quer somente aproveitar a mocidade O teu ciúme envenena teu pensamento Tua incerteza te maltrata o coração Vive a pensar que já tenho outro alguém É mais um truque de tua imaginação Sou Deus que sabe qual será nosso futuro O meu desejo foi viver em união Mas sei que um dia serei feliz com alguém Quem não pretenda maltratar meu coração Sou Deus que sabe qual será nosso futuro Sou Deus que sabe qual será nosso futuro O meu desejo foi viver em união Mas sei que um dia serei feliz com alguém Quem não pretenda maltratar meu coração O teu ciúme envenena teu pensamento Tua incerteza te maltrata o coração Vive a pensar que já tenho outro alguém É mais um truque de tua imaginação 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 O amor que eu tenho Já teria me afastado de você Por que viver brigando assim como tenho Sinceramente acho que não é viver O teu ciúme doentinho me maltrata Já nem sei o que fazer pra lhe agradar Pouca mulher nem sequer eu cumprimento Para não dar motivo pra você brigar Você precisa entender que o amor Não é brinquedo e eu não quero brincar Essa história de ciúmes e brinquinhas Constantemente faz quem ama separar Milhões de vezes já provei que sou sincero Mas tudo isso pra você ainda é pouco Em minha vida não precisa mais ninguém Chega você com o seu ciúme louco Você precisa entender que o amor Não é brinquedo e eu não quero brincar Essa história de ciúmes e brinquinhas Constantemente faz quem ama separar Milhões de vezes já provei que sou sincero Mas tudo isso pra você ainda é pouco Em minha vida não precisa mais ninguém Chega você com o seu ciúme louco Queria ser passarinho pra ir morar nas campinas E procurar entre as flores Minha doce companheira Porque jamais eu pensei em receber tal castigo Eu sofro desesperado por ser maldosa comigo É difícil suportar a saudade que eu sinto E quero que a morte venha a aliviar meu sofrimento Talvez por entre as flores eu encontre o que espero Tua ausência me maltrata porque eu tanto te quero Tua ausência me maltrata porque eu não quero Tua ausência me maltrata porque eu não quero Tua ausência me maltrata porque eu tenho Tua ausência me maltrata porque eu não quero Tua ausência me maltrata porque eu não quero Tua ausência me maltratabringen Com carinho É triste de suportar O sonho que existe em mim E hoje com sua ausência O nosso amor chega ao fim Quando o sol está se pondo O mundo fica de luto O céu ilumina tudo Quando a noite escurece Os pássaros cantam triste Por me ver sentido assim Por esta minha saudade O mundo chora por mim